Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meus amados, meus queridos, como eu já tinha anunciado para pregar a Palavra de Deus neste dia ao respeito da festa da Páscoa. Queridos amados irmãos, como já lhes havia falado, queria predicar para vocês neste dia, sábado santo, sagrado, primeiro dia da fiesta dos panes ácimos, panes de levadura, de acordo com a lei de Deus, já lhes havia prometido predicar acerca da fiesta da Páscoa. Pois realmente no mundo em que vivimos se practica a fiesta da Páscoa de diferentes maneiras. No mundo no qual nós vivemos se practica a fiesta da Páscoa de diversas formas, mas não conforme a Palavra de Deus, mas não conforme a sagrada e perfeita lei de nosso Deus. No mundo em que vivemos se practica a Páscoa de diferentes maneiras, mas não conforme a lei que Deus havia estabelecido através do profeta Moisés. Nesta oportunidade estaremos observando, estaremos enxergando, estaremos vendo que, segundo a lei de Deus, como realmente nós temos que praticar a fiesta da Páscoa. Vamos ver nesta oportunidade, de acordo com a lei de Deus, como realmente temos que celebrar a fiesta da Páscoa. Nossos irmãos judeus, eles festejam a Páscoa a partir do dia 22 de abril ao dia 30 de abril. Mas vamos ver nesta oportunidade como é de acordo com a lei de Deus. Nossos irmãos, os judíos, celebram a fiesta da Páscoa del 22 de abril ao 30 de abril, mas de uma maneira diferente a lo que diz a lei de Deus, e hoje em dia vamos verlo conforme a lei de Deus. Nossos irmãos, os judíos, eles celebram a Páscoa, celebram a Páscoa com um pan ásimo, sem levadura, um pedaço de pollo asado, um pedaço de carne, um huevo cozinado, um pedaço de pollo quemado, um pedaço de lechuga. Eles celebram desta maneira a Páscoa. Então, vamos vermos nesta dia bíblicamente, se realmente de esta maneira é como se tem que celebrar a Páscoa. Nossos irmãos judeus, eles festejam a Páscoa com um pedaço de frango queimado, um pedaço de... uma folha de lechuga, de alface, uma folha de alface, um ovo cocido, um pedaço de carne. Desta maneira é como eles festejam a festa da Páscoa. Mas nós vamos ver hoje conforme ao que diz a sagrada e perfeita lei de Deus. Por outro lado, por outro lado, vemos o cristianismo mundial. Por outro lado, vemos o cristianismo mundial. No cristianismo mundial, estabelecido pelo imperador Constantino Grande, ele estabeleceu o cristianismo como a religião do imperio romano. Desde então, desde aquela época que se instaurou Constantino dentro do imperio romano, eles começaram a festejar a festa da Páscoa também de uma maneira muito diferente ao que fala a sagrada e perfeita lei de Deus. O cristianismo mundial instaurado por o imperador Constantino Grande o constituiu ao cristianismo como a religião do estado do imperio romano. Desde aquel entonces, também o cristianismo mundial vinha celebrando a festa da Páscoa de uma maneira totalmente contrária a a palavra de Deus. Eles, como todo mundo sabe, o cristianismo mundial, falamos da religião do imperio romano que era naquele então, cristianismo, se festeja até o dia de hoje um fome de vinho e uma hostia. A hostia sabemos que está representando ao Deus Sol e não ao Senhor Jesucristo. O cálice de vinho, que vamos verlo também está totalmente contrário à palavra de Deus. Assim como os judíos também usam de um copo de vinho, em sua cena, em sua Páscoa. E tudo isso, vamos verlo aí bíblicamente, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Por outro lado, falando das igrejas evangélicas do mundo, eles também festejam sua Páscoa totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus. Eles festejam a Páscoa com um copo de suco de uva, um vaso de suco de uva e um pedacinho de pão. A igreja católica, um cálice de vinho e uma hostia simbolizando o Deus Sol, que nada tem a ver realmente com o corpo e o sangue de Cristo. Então, tudo isso, nós vamos ver agora nesta oportunidade da forma clara, da forma exata, como diz a palavra de Deus, ao respeito da festa da Páscoa. E que coisa é a Páscoa realmente? Então, meus amados, meus queridos, nós vamos começar neste momento a estudar a sagrada e perfeita lei de nosso Deus, como estabeleceu a festa da Páscoa. En este momento, vamos ver conforme a lei de Deus, como foi estabelecida a festa da Páscoa, segundo a lei de Deus. No livro do Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, nos fala que no mês de Avive, no mês de Avive, festejaréis a festa da Páscoa, porque no mês do Avive, o povo de Israel foi tirado do Egito, de noite. Então, no livro do Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, como todos nós sabemos, fala que no mês de Abril, nós temos que celebrar a festa da Páscoa. em razão a que? A la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto. No livro de Éxodo, no livro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2, nos fala que este mês será o principio de todos os meses do ano. Nós sabemos que hoje no mundo existe o calendário gregoriano, existe o calendário chinês, existe o calendário hebraico, existe vários tipos de calendários. mas aqui conforme a sagrada e perfeita lei de Deus, não se está falando do calendário hebraico, não se está falando do calendário hebraico. Então, meus amados, meus queridos, o mês de Abril, o segundo calendário hebraico, é o primeiro mês do ano. E todos nós sabemos que o segundo calendário gregoriano, o primeiro mês do ano é janeiro. Então, tudo isto é aumente e aumente conforme a palavra de Deus. Todos nós sabemos que abril é o primeiro mês do ano, de acordo ao calendário hebraico, e de acordo ao calendário gregoriano, é o mês de enero. Mas tudo isto vemos que han mudado no mundo, tudo foi modificado no mundo. E já não se celebra a Pascua conforme realmente Deus ordena. Então, meus amados, meus amados, vamos a ver então bíblicamente, vamos a ver então bíblicamente que coisa é realmente a fiesta da Páscoa ou a Páscoa. Nós vamos ver neste momento, meus amados, meus queridos, que coisa é realmente a Páscoa. Será que a Páscoa do Senhor consiste em um pedaço de carne, um pedaço de frango assado, um pedaço de alface, um ovo cozido e um copo de vinho? Será que isso é a verdadeira Páscoa do Senhor? Como fazem os judeus? Ou será que a verdadeira Páscoa do Senhor consiste em um cálice de vinho e uma hoxa simbolizando o Deus só? Ou será que a verdadeira Páscoa do Senhor consiste em um copinho de vinho e um pedaço de pão? Então, meus amados, meus queridos, nós vamos ver nesta oportunidade. Nesta oportunidade. Será que a verdadeira Páscoa de Deus consiste em um pedaço de carne, um pedaço de pollo assado, um pedaço de lechuga, um ovo cozido e um copo de vinho? Será que isso é a verdadeira Páscoa segundo a lei de Deus? Ou será que a verdadeira Páscoa de Deus consiste em um cálice de vinho e uma hostia simbolizando o Deus só? Ou será que a verdadeira Páscoa de Deus é um copo de vinho ou um copo de suco de uva e um pedaço de pão? Pois, meus queridos, meus amados, hoje vamos descobrir bíblicamente. Porque como nós nos consideramos filhos de Deus, então temos que tratar de fazer conforme a lei de Deus. Hoje vamos ver como é que está estabelecido segundo a lei de Deus. Porque como nós dizemos que somos filhos de Deus, então nós temos que tratar de fazer conforme a sagrada lei de nosso Deus estabelece. Tudo bem? Vamos começar no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 21. No livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 21, Deus falou para o profeta Moisés para que o profeta Moisés falasse para os anciões do povo de Israel dizendo a eles que o dia 10 do mês de abril cada um deles deve tomar um cordeiro por família e sacrificar a Pascua. Em livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21, Deus lhe disse a Moisés que ordenar a los ancianos do povo de Israel para que cada um tomasse um cordeiro por família porque esse cordeiro é a Pascua do Senhor. Esse cordeiro é a Pascua. A Pascua do Senhor não é um pedaço de pollo asado, não é um copo de vinho, de suco de uva, não é um pedaço de lechuga, não é um huevo cocido. A Pascua do Senhor não consiste nisso. Aqui estamos vendo conforme a lei de Deus. A Pascua do Senhor não consiste em um ovo cocido, um pedaço de alface, um pedaço de frango queimado, ovo cocido. Estamos vendo que aqui Deus ordenou para o profeta Moisés que falasse aos anciãos do povo de Israel para que eles tomassem um cordeiro por cada família e sacrificassem a Pascua porque esse cordeiro é a Pascua do Senhor. Tudo bem, meus amados, meus queridos, vejamos então que fala no livro de Esodon, no capítulo 12, no verso 3. Espero que cada um de vocês estejam com sua Bíblia, espero que todos vocês estén com a Bíblia na mão para poder de esta maneira examinar e ver claramente como manda a lei de Deus ao respeito da fiesta da Pascua. Até aqui estamos vendo que a Pascua é um cordeiro asado. Estamos vendo que é um cordeiro, não? Aún não o temos visto se é asado ou é cru. Estamos vendo que a Pascua é um cordeiro. Até aqui nós estamos enxergando que a Pascua do Senhor é um cordeiro. Tudo bem, no livro de Esodon, capítulo 12, no versículo 13, no versículo 3, Esodon, capítulo 12, verso 3, diz a palavra, Segundo a ordenança de nosso Deus, segundo a ordenança de nosso Deus, cada chefe de família tinha que tomar um cordeiro para cada família. Tinha que tomar um cordeiro por família. Tudo bem, então, o dia 10 de abril, quer dizer, o dia 10 de abril, cada jefe de família tinha que tomar um cordeiro por família. Por exemplo, a família Pérez, a família Lozano, a família Silva. Se a família consiste em 10, 15, 20 pessoas para toda a família seria um cordeiro, para que eles podam participar desse cordeiro, para que eles podam comer desse cordeiro. então, em versículo 4, vamos ver em versículo 4, diz assim, Mas se a família são os que não têm de pronto economia, estão faltos econômicamente. Então, se pode invitar ao vecino, se pode invitar dois, três famílias pequenas, juntarse para poder comer esse cordeiro, porque esse cordeiro é a Páscoa do Senhor. Estamos vendo de acordo a lei de Deus. Vamos a ver Éxodo capítulo 1, em livro de Éxodo estamos vendo como tem que ser participado a fiesta da Páscoa. Agora, como dizem o cordeiro por família, vamos a ver em livro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 13, versículo 14. Em livro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 13, versículo 14, podemos ver que nós, para poder comer o cordeiro por família, devemos estar reunidos toda a família, devemos estar reunidos o papá, a mamá, os filhos, as filhas, os abelos, todos os familiares, porque aqui fala por família. Então, nós não podemos faltar a esta fiesta, não podemos dizer, por exemplo, eu tenho que ir a celebrar a fiesta da Páscoa e meus filhos têm que estudiar, eu não posso dizer, eu tenho que celebrar a fiesta da Páscoa e minha filha tem que quedar em casa para cuidar de meus filhos que têm que estudiar. Queridos irmãos, queridos irmãos, nós não podemos dizer que eu tenho que passar a festa da Páscoa porque eu sou o chefe do lar e que meus filhos têm que ir a estudar e que minha mulher tem que ficar em casa para fazer estudar meus filhos. porque nesse sentido nós estaríamos transgredindo, violando a sagrada e perfeita lei de Deus porque a salvação nós temos que entender que é para pais e filhos. A salvação não somente é para os pais, a salvação também é para pais e filhos e para todo mundo. Estamos entendendo, queridos amados irmãos, então, para poder celebrar a fiesta da Páscoa, toda a família temos que estar presente. Agora, o que fala aqui no versículo é o do capítulo doce, verso cinco. O cordeiro será sem defeito macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Como estamos vendo aqui, nós podemos tomar das ovelhas ou das cabras, pode ser um cordeiro ou pode ser um cabrito. E isto é por família. Tudo é. Vamos ver é o do capítulo doce, verso seis. Eu guardarei até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel ou imolará no crepúsculo da tarde. Aqui, nós estamos vendo que o cordeiro se tinha que guardar a partir do dia 10 de abril. Temos que já esconder o nosso cordeiro o dia 10 de abril e guardá-lo até o dia 14 de abril. E o dia 14 de abril toda a congregação de Israel o imolará o imolará no crepúsculo de la tarde. Quero dizer que a palavra imolar significa degolhar, significa matar, sacrificar. Então, meus amados, meus queridos, o dia 14, o dia 14 de abril tinha que ser celebrada a festa da Páscoa ou o cordeiro pascual, o cordeiro pascual, porque estamos entendendo, segundo a lei de Deus, que a Páscoa é um cordeiro. Estamos entendendo, segundo a lei de nosso Deus, que a Páscoa é um cordeiro. Então, todas aquelas práticas, tanto de judeus como do cristianismo mundial, estamos nós vendo, enxergando que tudo isso é totalmente contrário ao que está estabelecido na lei de Deus. Estamos vendo, queridos amigos e irmãos, que o que praticam os judíos, tanto os judíos como o cristianismo mundial, estão festejando a festa da Páscoa de uma maneira totalmente contrária a o que diz a palavra de Deus. E nós não podemos continuar seguindo esse exemplo que é totalmente contrário a palavra de Deus. Tudo bem, vamos a ver então Éxodo capítulo 12 verso 6. No livro de Éxodo capítulo 12 verso 6 diz assim, Tomarão do sangue e o farão em ambas as sombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Aqui nos está haciendo ver que o cordeiro tinha que ser degollado e com a sangue de aquele cordeiro tinha que ser expiado o dintel das portas das casas. Aqui nos está fazendo ver que uma vez que o cordeiro já está degollado, com aquele sangue do cordeiro tinha que ser expiado a verga da porta das casas. E tudo isso é o que estabelece a sagrada e perfeita lei de nosso Deus. Mas nós sabemos que o cristianismo mundial está totalmente festejando ao contrário totalmente do que está estabelecido na lei do Senhor. Isso no capítulo 12 versículo no livro de Êxodo capítulo 12 no versículo 13 qual é a finalidade do sangue do cordeiro? Por que espiar a verga da porta das casas? Qual é a finalidade da sangue do cordeiro para expiar o dintel da porta das casas? Isso do capítulo 12 versículo 13 diz o Senhor o sangue será por sinal nas casas em que estiveres quando eu viro sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito meus amados meus queridos a finalidade do sangue do cordeiro na verga da porta das casas e na testa do ser humano como vamos ver que também tem que ser feito na testa de todos nós qual é a finalidade desse sangue em nossa testa? A finalidade é que as pragas que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 21 verso 9 no livro de Apocalipse capítulo de 6 verso 1 Apocalipse capítulo as pragas do Apocalipse não nos tocasse não felice nossas almas com essa finalidade que foi estabelecido o sangue do cordeiro tanto na verga da porta das casas como em nossa testa a finalidade da sangue na finalidade da sangue no dintel da porta das casas e em nossa frente é para que as plagas as enferme que vendrão em futuro muito próximo ou estamos vivendo os inicios de esta grande tribulación pronosticada por os grandes profetas e por que não dizerlo por nosso Senhor Jesus então para que as plagas não nos to 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 para que las plagas não nos matasse esa é a finalidade de la sangue de la fiesta de la pascua estamos entendiendo queridos amigos hermanos todo bien entonces en el libro de éxodo capítulo 12 versículo 6 vamos a ler el libro de éxodo capítulo 12 verso 6 ya vimos éxodo capítulo 12 verso 8 naquela noite comerán a carne asada no fogo con pais asmos y hervas amargas a comerán entonces estamos viendo queridos amigos hermanos que nosotros tenemos que comer este carnero una vez que el carnero ya fue degolado la sangre ya fue extraída ya fue expiado el dintel de las puertas de las casas ya fuimos expiados nosotros entonces tenemos que comer tenemos que comer ese cordero degolado ese cordero inmolado ese cordero sacrificado tenemos que comerlo asado al fuego no es para comerlo cocido es para comerlo asado al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura como estamos viendo amigos amados queridos o cordero no teníamos que comer asado no fogo teníamos que comer asado no fogo con hierbas amargosas y pan sin sin fermento de ese jeito como teníamos que comer a Páscoa porque estamos viendo claramente conforme está estipulado na sagrada e perfeita de Deus a Páscoa no consiste en un pedazo de frango asado un pedazo de carne un pedazo de alface un ovo cocido y un copo de vino eso es totalmente contrario al que estaba establecido en este libro sagrado llamado la Biblia entonces mis amados queridos nos tenemos que tratar de hacer conforme está estipulado conforme está ordenado por la palabra de Dios no podemos nos hacer de otro jeito porque los judeos hacen de ese jeito porque cristianismo hacen de lo que quere eso tengo una historia para poder hablar para ustedes que estaremos hablando en otra oportunidad todo bien eso del capítulo 12 versículo 9 no comerán de animal nada cru nem cozido en agua porém asado ao fogo a cabezas pernas e apresura aquí nos está falando a palabra de Dios que do cordeiro no temos que comer nada cru todo tem que ser asado no fogo todo tem que ser asado no fogo comer ervas amargosas nós temos que comer apresuradamente porque esse cordeiro é a páscoa do senhor porque esse cordeiro é a páscoa que Deus estabeleceu para nós para os filhos de israel praticar e fazer tudo bem então vamos observar no livro de éxodo capítulo 12 verso 46 éxodo capítulo 12 versículo 46 o cordeiro há de ser comido numa casa da sua carne não levaréis fora da casa nele quebraréis oso nenhum aqui nos está falando a palavra de Deus que desse cordeiro asado com ervas amargas e pão sem fermento nós não podemos levar fora fora de casa quer dizer fora do lugar onde se celebra onde se festeja esta páscoa que é um campo real onde nós temos que celebrar todas as festas bíblicas do Senhor nós não podemos festejar a festa da páscoa em nossa casa isso também é outra coisa em nossa casa não podemos nós festejar a festa da páscoa estamos vendo queridos amigos e hermanos aqui que de esa carne asada del cordero asado no podemos llevarlo fuera de casa no quiere decir cuando dice casa no quiere decir que nosotros tenemos que celebrar la pascua en nuestra propia casa no para eso hay lugar escogido lugar elegido que aquel entonces era Jerusalém el lugar donde Dios había escogido para que ahí se pueda celebrar todas las fiestas sagradas que Dios había establecido para los hijos de Israel otra cosa aquí nos fala que de ese cordero no podemos quebrar ningún oso meus amados meus queridos nos habla que nosotros no podemos quebrar de ese cordero ningún hueso y cual es la finalidad cual es la finalidad de no quebrar un hueso porque nosotros no podemos quebrar un hueso no pues vamos entonces a ver en el Nuevo Testamento cual es la finalidad de no quebrar un osso de ese cordero asado pues vamos ver ahora no Nuevo Testamento cual es la finalidad para no quebrar osso de aquele cordero libro de João capítulo 19 versículo 36 36 João capítulo 19 verso 36 e isto aconteceu para a escritura nenhum dos seus ossos será quebrado e uma vez diz a escritura eles verão aquele a quem traspasar meus amados meus queridos aqui está falando de Jesus Cristo que coisa tem que ver Jesus Cristo como pois meus amados meus queridos aquele cordeiro asado tipifica ou representa ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo todos nós sabemos que quando Jesus foi crucificado foi crucificado em meio de dois ladrões tudo bem foi quebrado as pernas porque era costume dos humanos quando foi chegar o Cristo que estava crucificado no meio de dois ladrões tentando quebrar o ladrões acharam que Jesus tinha morto razão pela qual eles já não quebraram as pernas de Jesus para que com que finalidade para que se cumpra para que se cumpra o que está escrito no livro de êxodo capítulo 12 verso 46 como já acabamos de ler para que se cumpra porque esse cordeiro representa Cristo perfeito porque o cordeiro tem que ser um animal sem defeito o cordeiro tem que ser um a Cristo o Filho Jesus Cristo então meus amados meus queridos o que hablo em êxodo 12 46 como já acabamos de ler no livro de san juan 19 36 esse cordeiro essa pasca representava Cristo porque não se quebrou as piernas a Jesus porque Jesus já havia morto e para que se cumplisse lo que la escritura que estamos leendo en esos 12 46 que dice que no se debe quebrar o hueso alguno del cordero entonces todo este cordero tipifica representa simboliza al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo bien seguimos observando en el libro de éxodo capítulo 12 versículo 48 éxodo 12 48 por en si algún extranjero se hospedar conchigo y quise celebrar a pascua do señor sea circuncidado todo macho entonces será llegará y observará y será como un natural de la tierra más ningún incircunciso comerá de ella meus amados meus queridos para nois poder comer o cordero asado que representa o corpo de cristo nois temos que estar circuncidados nois temos que estar circuncidados pois existe três tipos de circuncisión a circuncisión segundo a lei que se practica com os meninos de oito dias e as meninas de quinze dias a circuncisión ao oitavo dia que quer dizer a circuncisión ao oitavo dia da festa e a circuncisión de nosso coração meus amados meus queridos pois existe três tipos de circuncisión para poder participar del cordero asado comer el cordero asado que representa o corpo de cristo nosotros tenemos que estar circuncidados e hai tres tipos de circuncisión la circuncisión según la lei se practica con os niños de ocho dias con as niñas de quince dias la circuncisión ao octavo dia quer dizer ao octavo dia de la fiesta e la circuncisión según el don de dios la circuncisión de nuestro corazón queridos amigos hermanos aqui para poder participar de la fiesta tenemos que estar circuncidados porque aqui dice la palabra de dios que ningún incircunciso comerá de ella a palabra de dios que ningún incircunciso puede comer todo bien seguimos observando entonces eso do capítulo 12 verso 45 o estrangeiro y o asalariado no comerán dela aquí nos fala que o estrangeiro a pessoa que no pertence a pessoa que no pertence a congregación israelita es estrangeiro para poder participar da pascoa do senhor o estrangeiro tem que se arrepender tem que converter ao povo de deus e tem que ser circuncidado para poder participar deste cordeiro assado que representa o corpo de cristo tudo bem agora o assalariado não comerá dela porque o assalariado não pode comer dela porque hoje em dia e antigamente havia muitas pessoas que eram assalariadas e hoje em dia podemos ver que o cristianismo mundial no cristianismo mundial e dentro do falando do cristianismo mundial estou falando tanto da igreja católica como das igrejas evangélicas a maioria falando da igreja católica todos são assalariados falando dos pastores das igrejas evangélicas todos são assalariados segundo a lei de Deus nenhum assalariado pode comer do cordero da pasco do senhor como estamos vendo então nenhum assalariado pode comer da pasco do senhor porque a pasco do senhor representa o corpo de cristo então estamos vendo que hoje em dia falando do cristianismo mundial hablo de igreja católica e todas as iglesias evangélicas pois en el catolicismo todos son assalariados hablando de los grandes líderes de la iglesia católica todos son assalariados hablando de las iglesias evangélicas ni hablar todos son assalariados según la ley de dios ninguno puede comer el cuerpo de cristo ninguno puede comer el cordero asado con hierbas amargas y panes sin levadura que representa al cuerpo de cristo todo bien seguimos observando porque tenemos que ver todo esto como ya les había prometido verlo según a la ley de dios y nosotros tenemos que tratar de hacer conforme a la ley de dios no conforme a lo que se enseña en la en el cristianismo mundial no estemos que hacer conforme manda noso deos y no conforme ensina o cristianismo mundial porque no sabemos que o cristianismo mundial está totalmente fora da palavra de deos porque nenhuma parte da biblia como já vimos no principio a páscoa do senhor não consiste em pedaço de frango não consiste em pedaço de carne não consiste em pedaço de alface não consiste em um ovo e um copo de vinho nem menos consiste em um pão com um suco de uva isso não é a páscoa do senhor meus queridos estamos vendo se você acredita em deus se você acredita em jesus cristo nós temos que tratar procurar de fazer tudo que está escrito neste livro sagrado chamado a bíblia não podemos praticar o que o cristianismo mundial ensina porque está totalmente desviado da palavra de de deus tudo bem seguimos observando então no livro de iso do capítulo capítulo 12 versículo 14 versículo 24 meus amados meus queridos este dia da páscoa a páscoa do senhor nós temos todos os cristãos todos os que falamos que acreditamos em deus todos os que falamos que acreditamos em jesus cristo nós denominamos cristãos nós todos temos que festejar este cordeiro assado esta prática esta prática este cordeiro assado como um memorial eterno quer dizer por estatuto perpétuo eu me pregunto porque o catolicismo não está fazendo isto se é uma lei perpétua eu me pregunto e pregunto vocês porque as igrejas evangélicas não estão fazendo cordeiro assado com ervas amargas e põen sin fermento se é uma lei perpetua se é uma lei para todos sempre eu me pregunto e les pregunto porque a iglesia católica não celebra conforme a lei de dios porque as iglesias evangélicas não estão sendo conforme a lei de dios então é outra história que temos que saber é outra história que temos que estudiar e para isso temos que recurrir a historia porque está relatado todo este tipo de acontecimentos porque o cristianismo mundial não está sendo conforme a lei de dios para isso temos que recorrer a história universal para enxergar e ver claramente o porquê do catolicismo e o cristianismo no mundo não faz conforme está escrito na lei do senhor tudo isso tem uma história que contar a respeito de tudo isso tudo bem continuamos observando por outro lado meus amados meus queridos nós para poder participar do cordeiro asado com ervas amargas e pão sem fermento que representa o corpo de Cristo o sangue já vamos ver o sangue também representa o sangue de Cristo no novo testamento então meus amados mas estamos vendo aqui que esta lei é perpétua não porque estamos hoje no novo testamento ou na nova aliança acreditar que tudo isto foi mudado tudo bem foi mudado sim pelo homem mas Deus não muda por isso que fala no livro de salmos 89 34 Deus fala eu não mudarei o que saiu da minha boca salmos 89 34 Deus diz eu não mudarei o que ha salido de minha boca a lei de Deus é eterna a lei de Deus é eterna a lei de Deus é para todos sempre então meus amados meus queridos não porque nós estamos no novo testamento na nova aliança no novo pacto temos que fazer ao contrário não a gente tem que fazer do jeito como Deus estipulou do jeito como Deus estabeleceu por estatuto perpétuo tudo bem então para poder nós comer o cordeiro asado com ervas amargas e pôs em fermento precisávamos nós estar com toda nossa família num campo israelitas precisamos de estar com nossa família completa não podemos deixar o papai e a mamãe porque hoje em dia muito israelita faz isso e está mal está equivocado vai morrer porque está quebrantando a lei de Deus aqui a lei de Deus fala que para festejar a festa de Páscoa para celebrar a festa de Páscoa todos nosotros temos que estar com nossa família completa no campo real tem que estar o papá a mamã os os filhas porque hoje em dia a maioria dizem meus filhos têm que estudiar com deseo de que o filho seja ingeniero seja doctor arquitecto etc etc os padres estão fazendo perder a salvagem a seus filhos e de essa maneira nem pais nem vamos salvar então meus queridos a festa da Páscoa é para todos nós o chefe da família o chefe do lar o pai a mãe os filhos as filhas todo mundo temos que comparecer perante o senhor no campo real onde nós temos que comer um cordeiro assado com ervas amargas e fermento que representam o corpo de Cristo nós não podemos deixar nossos filhos e nossa mulher para que a mulher mantenha os filhos para que os filhos possam estudar isso está equivocado totalmente isso vai contra a palavra de Deus isso viola transgride a lei de então tudo isso nós temos que entender porque a salvación é tanto para pais como para filhos tudo bem no livro de Levítico capítulo 8 versículo 34 ao verso 35 nos fala a palavra de Deus que nos fala vamos ler aqui no livro de Levítico capítulo 8 capítulo 8 no versículo 33 no versículo 34 verso 35 diz a palavra do senhor assim também da porta da tenda da congregação não saireis por sete dias até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração por quanto por sete dias o senhor vos consagrará 35 ficareis pois a porta da tenda da congregação dia e noite por sete dias e observareis as prescrições do senhor para que não morrais porque assim me foi ordenado meus amados meus queridos participar do cordeiro assado que representa o corpo de cristo nós temos que permanecer sete dias sem saída do campo real do lugar escolhido de Deus onde nós temos que participar do cordeiro assado nós temos que permanecer sete dias de sábado a sábado são oito dias que temos que permanecer no campo real sem salir não podemos salir durante os ocho dias porque aquel que sale morirá certamente eso é o que dice en el versículo 35 aquel que sale porque hay muchos israelitas que practican eso pasan la fiesta el primer sábado y luego se van a su casa toda la semana trabajan después de trabajar el último sábado de la fiesta vuelven a la fiesta vuelven solamente a comer el cordero asado para su propia condenación transgredieron quebrantaron el mandamiento de dios no van a vivir van a morir pues si no lo sabías ahora ya lo sabes si hasta aquí no has practicado no has obedecido de la manera como está establecida en la ley de dios tienes una oportunidad de aquí para adelante corrígete y hagámoslo juntos celebremos la fiesta del señor sin quebrantar tanto padres como hijos tenemos que estar presente en la fiesta del señor porque padres hijos nos salvaremos comiendo ese cordero asado que representa el cuerpo de cristo tú como padre tú como madre vas a la fiesta tus hijos no van entonces tú te vas a salvar no te vas a salvar madre tú te vas a salvar no te vas a salvar porque estás haciendo quebrantar a tus hijos y por hacer para perder la salvación la vida eterna nos hemos convertido ao povo de Israel para perder a salvação eterna porque Deus quer pai e mãe que vocês e seus filhos sejam salvos e obtenham a vida eterna então procuremos nós praticar juntos todos unidos juntos praticar a lei de Deus porque os tempos também estão muito difíceis por isso que nos fala no livro de apocalipse capítulo 1 verso 3 bem aventurados todos aqueles que ouvem as palavras desta profecia e facen praticar todas as coisas da escrita porque o tempo do fim está próximo apocalipse capítulo 1 versículo 3 bem aventurados os que ouvem as palavras de esta profecia e practican todo o que está escrito en este libro porque o tempo do fin está cerca queridos hermanos e hermanas amigos todos cuantos me están assistindo en este momento procuremos obtener a salvación e vida eterna non se obtiene desobedeciendo a lei e mandamentos de dios la salvación e vida eterna se obtiene obedeciendo toda la palabra de dios toda la ley e mandamentos além de acreditar en jesucristo tenemos que practicar além de acreditar en jesucristo temos que practicar estamos na obligación de practicar y observar todas as leis dos mandamentos de deus tudo bem estamos viendo então para poder participar do cordeiro asado nós temos que permanecer durante sete dias de sábado a sábado oito dias sem sair do campo real para poder participar a santa o cordeiro asado que no novo testamento se denomina a santa ceia esse cordeiro asado no novo testamento como já vamos chegar se denomina a santa ceia essa santa ceia representa o corpo de cristo aquele cordeiro asado representa o corpo de cristo e o sangue do cordeiro representa o sangue de cristo já vimos que nós temos que comer o cordeiro asado com o sangue do cordeiro temos que ser espiado em nossa testa já vimos a finalidade aqui nos fala que durante sete dias é o levite 8 33 durante oito dias nós temos que ser espiados como sangue seja do cabrito seja do cordeiro tanto faz isto quer dizer que durante os sete dias 8 dias nós os israelitas temos que ser espiados pode ser con a sangue de un cordeiro ou pode ser con a sangue de un cabrito que según la lei representa el cuerpo de cristo durante los 8 dias tiene que haber expiación tenemos que ser expiados porque de esa manera es como dios nos santifica de esa manera es como dios nos consagra para poder participar del cordero asado que representa el cuerpo de cristo para poder recibir la santa expiación nuestra frente con la sangre del cordero que es para el perdón la remisión de nuestros pecados el cordero asado y la santa expiación es para que nosotros podamos ser perdonado nuestros pecados y de esa manera poder obtener la salvación y la vida eterna ahora yo no estoy hablando de los que cometen delitos graves porque existen delitos graves pecados graves que ya no tiene perdón de dios y estoy hablando en este momento de los pecados leves porque todo pecado leve tiene perdón a los pecados graves que violan transgriden la sagrada y perfecta ley de dios y merece la muerte tiene que morir y no podemos hablar otra cosa tenemos que hablar conforme a la palabra de tenemos que hacer ver la integridad y la gravedad del campo real no podemos salir durante los ocho días aquel que sale dice aquí en el versículo 35 aquel que sale ciertamente morirá y nosotros no nos hemos convertido al pueblo de Dios para morir pues hermanos nosotros nos hemos convertido al pueblo de Dios para vivir entonces obedezcamos cumplen cumplamos la palabra de Dios todo bien vamos a seguir examinando el libro de eso capítulo 12 verso 11 a forma de cómo no estemos que comer a santa sella eso 12 11 vamos a forma de cómo no estemos que comer que en el nuevo testamento llámase santa ceia eso 12 11 de esta manera comeréis lombos singidos sandálias nos pés cajado no comelo as a presa porque esta é a pascua do senhor estamos vendo meus amados nós temos que comer a pascua que eu cordeiro asado nós temos que comer singidos vossos lombos com túnica vestido de santa túnica nós não podemos comer a santa ceia a santa ceia o cordeiro asado né receber a santa expiación para remisión de nossos pecados vestidos con roupa extraña qualquer roupa extraña a roupa extraña é aquela roupa que Deus não fez porque nos túnica 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 não fala de causa não fala de camisa não fala de saia todos nós sabemos de acordo a Génesis 321 que que a páscoa de Senhor temos que comer vestido de túnica en Génesis 321 nos habla que Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas ahí no habla que Dios le hizo terno para el pastor terno para los hermanos y sayas de gala para las hermanas no vestidos eso no habla son vestidos extranjeros ropa extranjera eso nosotros tenemos que dejar tenemos que vestir de la manera como manda la ley de Dios porque sabemos que todo mundo mudó en el mundo no el que mudó en el mundo es el hombre el hombre que mudó todo el hombre que transgredió violó todas las cosas de Dios y no podemos toda la vida nosotros seguir de esa manera tenemos que mudar tenemos que buscar nuestra transformación todo bien queridos amigos hermanos entonces vamos a ver lo que dice en el libro de eso do capítulo 12 versículo 18 al versículo 20 eso do capítulo 12 versículo 18 desde 14 do primero mes a tarde comeréis pan sasmos até a tarde do día 21 do mes versículo 19 por 7 días no se hache nenhum fermento nas vossas casas porque qualquer que comer pan levedado será eliminado da congregación de Israel tanto peregrino como natural da terra verso 20 nenhuma coisa levedada comeréis em todas as habitaciones comeréis pan asmos todo bien mis amados mis queridos nos habla que desde el día 14 de abril al día 21 de abril en nuestras casas no debe ser hallado pan fermentado pan con levadura antigo nuestros padres se cuidaban de la levadura del pan más la verdadera interpretación que da nuestro señor jesucristo en el libro de mateo capítulo 16 versículo 6 al versículo 12 nos habla de la levadura nos habla de la levadura que no se trata de la levadura del pan entonces si no se trata de la levadura del pan de que se trata la levadura representa que cosa la levadura representa representa la ira la levadura representa la cola la levadura representa la envidia la levadura representa el enojo la levadura representa la rabia la levadura representa las discussões os pleitos, as dissenções as herejias tudo isso representa representa a levadura porque isso vemos através do livro de Mateus capítulo 16, versículo 6 verso 12 então meus amados, meus queridos, no tempo antigo nossos pais, os israelitas eles se cuidavam de levadura de levadura de levadura e jipão mas nosso Senhor Jesus Cristo esclarece que não se trata dessa levadura do pão ou desse fermento do fermento do pão trata-se da ira trata-se da raiva trata-se da cólera trata-se das invejas das coviças das dissensões dos pleitos das herejias de todo esse tipo de coisa ruim então nós para poder participar do corpo e o sangue de Cristo nós temos que mudar nós temos que procurar nossa transformação nós temos que estar transformados nós não podemos participar do corpo e o sangue de Cristo do jeito que o mundo faz do jeito que as igrejas no mundo cristão faz nós temos que fazer do jeito da palavra de Deus do jeito de Deus e não da costume da humanidade então tudo bem meus amados meus queridos vamos ver outra coisa que nós temos que observar para poder participar do cordeiro asado que no novo testamento se denomina santa ceia nós não podemos comer a santa ceia tendo brigado com meu irmão tendo discutido com meu irmão tendo com inveja com coviça e todo esse tipo de coisas nós para poder participar da santa ceia nós temos que de tudo isso então vamos ver e de todo tipo de imundícia nós não podemos participar da santa ceia o corpo e o sangue de Cristo estando imundos a palavra imundo quer dizer sujo existe vários vários jeitos várias formas de como nós os humanos nos imundecemos então vamos explicar um pouco por exemplo a mulher que está com sua regra menstrual ela não pode participar deste corpo sagrado do corpo e o sangue de Cristo o homem que sofre de alguma doença venérea de alguma doença por exemplo uma lepra como chama um fluxo de zémen não pode participar da santa ceia do cordeiro assado se por exemplo se por exemplo a pessoa sofre de uma lepra uma doença incurável está imundo então tudo isso está estipulado no livro de Levítico capítulo 22 versículo 3 ao versículo 7 eu acho que todos vocês estão com sua Bíblia então tudo isso está estipulado em la lei de Deus no livro de Levítico capítulo 22 versículo 3 ao versículo 7 nós não podemos participar da santa cena estando em mundos não podemos participar da santa cena estando com rabia habendo peleado habendo discutido porque nós não fomos convidados a discutir a criar problemas no povo de Deus mas infelizmente nosso povo está lleno de problemas porque o ser humano porque não há um verdadeiro arrepentimento porque não há uma verdadeira conversão a Deus porque as falsas doctrinas criam levadura é o que diz nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Mateo a levadura de os fariseus a levadura de os saduceus que consistia em que em falsas doctrinas enseñaban totalmente contrário a as leis e os mandamentos de Deus assim como está ocorrendo hoje em dia em nosso povo que se introdujeron ou introdujeron em nosso povo falsas doctrinas enseñanças diabólicas erigidas de perdición e assim estão desviando a nosso povo então essas são levaduras essas são levaduras de os fariseus e de os saduceus que antiguamente também fizeram o mesmo então queridos amigos irmãos nós não podemos participar do corpo e a sangue de Cristo depois de haver discutido ou estando inmundos tanto homens como mulheres se por exemplo tocamos no campo um sapo o sapo é imundo se no dia de la santa cena que vas a comer do cordero asado tocaste ese animal te toca salir fora do campo se has tocado um animal morto sai do campo a inmundicia é um dia fora então todo esse tipo de coisa temos que ver só que precisamos de muito tempo para poder ver esse tipo de coisas bem no livro 1 Coríntios veamos 1 Coríntios capítulo capítulo 6 capítulo 5 disculpe 1 Coríntios capítulo 5 versículo 6 5 6 diz o apóstolo Paulo não é boa a vossa jactância não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda 7 lancei fora o velho fermento para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento pois também Cristo nosso cordeiro pascal foi emulado como estamos vendo meus irmãos a Páscoa é o início da solenidade dos pais asmos a Páscoa é o primeiro dia da festa dos pais asmos então o que o apóstolo Paulo nos fala aqui é que nós para poder festejar a festa da Páscoa nós temos que estar limpos mentalmente limpos fisicamente como assim como assim não podemos estar pensando mal porque existe pensamento de matar pensamento de adulterar pensamento de roubar todo tipo de pensamento ruim temos que não temos que ser invejosos covizosos assassinos adultos fornicários homossexuais lésbicas lesbianismo prostituição desse jeito não podemos nós participar o corpo e o sangue de Cristo nós nós temos que purificar todo esse tipo de coisas nós nós temos que arrepender e converter a Deus e mudar todo esse tipo de coisas para poder participar o corpo e o sangue de Cristo que é muito sagrado já vamos ver é muito sagrado então o que o apóstolo Pablo nos está falando aqui é que nós temos que mudar nós temos que deixar todo esse bello fermento essa bella levadura o que o apóstolo Pablo nos está ensinando aqui é que nós para poder participar de la fiesta de la Páscoa nós temos que limpiar de la vieja levadura do viejo fermento que é que as envidias as codixas as peleas as contendas as disensiones adulterios pornicación homossexualidade lesbianismo assassinatos todo esse tipo de coisas de coisas malas de todo esse tipo de coisas temos que arrepentirnos temos que mudar temos que transformarnos temos que procurar obedecer a Deus caso contrário se participamos de esa maneira do cordero asado que representa o corpo de Cristo será para nossa própria condenação como já veremos a continuación pois todos nós sabemos de acordo a 2 Coríntios 5 17 que todo aquel que está está em Cristo é uma nova criatura e eu creo que se nos temos convertido a Cristo estamos no povo de Deus pois temos que mudar porque somos uma nova criatura não podemos continuar de a mesma maneira como éramos no mundo estamos entendendo queridos amados irmãos e não podemos tratar de servir a Deus com um pie no mal e com um pie no um dia sim um dia não porque de esa maneira é como vamos a perder nossa salvación ou cumplimos toda a lei de Deus porque cumplindo a medias nos vamos a condenar então todo esse tipo de coisas temos que entender que en Cristo somos uma nova criatura outra coisa então queridos amigos e irmãos para terminar vamos a ver como nosso Senhor Jesucristo festejou a fiesta de la Pascua estamos chegando a isto no novo testamento a nova alianza ao novo pacto que o cristianismo mundial pensa que porque estamos na nova alianza tem que ser a santa cena diferente diferente a lo que está na lei no eso no existe já lo hemos leído en éxodo capítulo 12 verso 14 verso 24 que eso será un memorial o un testamento o un estatuto o un lei perpetua para todo siempre la lei de dios no muda por eso dice en santiago 1 17 en santiago 1 17 no se sabe que del padre de las luces en el cual no hay sombra ni variación en el que les estés 3 14 todo lo que dios ha hecho eso será perpetuo y aquello no hay que añadirle ni hay que quitarle no hay que aumentarle ni quitarle así como dios ha establecido así tenemos que hacerlo pues hoy en día queridos amigos hermanos muchas doctrinas falsas se han introducido en nuestra congregación también que están desviando a nuestros hermanos los israelitas hay muchas falsas doctrinas a la cual no le debes dar oído que te dicen que te dicen que si no no puedes cumplir la ley de moisés creyendo en el señor jonas te vas a salvar eso es una herejía de perdición en que se basa para decirle eso para decir eso en el libro de hechos 13 39 que dice el libro de hechos 13 39 el apóstol pablo dirigiéndose a los judíos le dice todo todo lo que ustedes por la ley de moisés no pudieron obedecer ni pudieron cumplir mas si creen en este que es jesucristo entonces ustedes serán justificados solamente creyendo en jesucristo pues en ese tema lo veremos en otra oportunidad entonces no entendiendo no entendiendo la sagrada escritura malinterpretan totalmente la sagrada escritura y enseñan totalmente lo contrario y así están desviando a cientos de nuestros hermanos así han dividido nuestra congregación nosotros tenemos que permanecer fieles y firmes porque yo les estoy enseñando estas cosas porque aprendí del gran líder llamado Ezequiel Ataucusi Gamonal gracias a aquel varón de dios nos enseñó como ganar la salvación y la vida eterna el no nos enseñó de la manera como están enseñando los jóvenes hoy en día del año 2000 para adelante que enseñaron al pueblo a desviarse totalmente de las leyes y los mandamientos de dios y a desechar por completo las enseñanzas del gran varón Maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal Maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal no nos enseñó herejías nos enseñó cómo cumplir la ley de dios como lo estamos viendo aquí esa es la forma de cómo el señor nos ha enseñado y así tenemos que continuar practicando y enseñándole a la humanidad entonces queridos amigos y hermanos vamos al nuevo testamento ahora en el libro de mateo en el capítulo 26 en el versículo 17 del verso 17 al versículo 29 está establecido ahí cuando a Pedro y a Juan el señor Jesucristo llama a Pedro y a Juan en el primer día de la fiesta y les dice vayan a una ciudad van a encontrar un hombre y pregúntenle dónde tenemos que preparar la Pascua en muchas traducciones bíblicas como en la Biblia Nueva Jerusalén por ejemplo en la Biblia Jerusalén nos hablan que la Pascua es un cordero hay muchas traducciones bíblicas que hablan que la Pascua es un cordero en otras traducciones no dice cordero mas en los originales como en la Torah por ejemplo nos hablan que es un cordero entonces vamos vamos ver lo que fala en el libro de Mateos capítulo 26 en el verso en el versículo 16 también está en el libro de en el libro de Lucas capítulo 22 en el versículo en el versículo 16 versículo 20 Lucas capítulo 22 verso 16 también está entonces aquí nos fala en el libro de Mateos capítulo 26 verso 17 en el primer día de la fiesta de los padres Asmos vieran los discípulos a Jesús y le preguntaron donde quieres que pasamos los preparativos para comeres el cordero pascal entonces algunas tradiciones bíblicas nos fala del cordero pascal entonces mis amados mis queridos cuando Jesús Cristo a Jesús llegaron los apóstoles le preguntaban Pedro y João donde quieres que nos sacrifiquemos el cordero porque en el libro de Mateos 5 17 Jesús dice así Jesus Cristo dice fala muito nem siquera vocês piensen que eu vim a revogar a lei quiere decir Mateos 5 17 Jesús dice no piensen en absoluto que yo haya venido a abrogar o a violar o a transgredir la ley o a mudar la ley no Jesús participó del mismo cordero en el versículo interesante vamos ver en el aquí hay una cosa muy interesante que yo quisiera que ustedes pongan mucha atención aquí tenemos una cosa muy importante en el libro de Mateos 26 26 vamos leer 26 26 en cuanto comia tomou Jesus pan e abençoando para chivo e o deu a seus discípulos dizendo tomai come isto e o meu corpo Jesucristo como estamos viendo aquí Jesucristo toma un pedazo de pan e le enseña a seus discípulos e les dice tomen e coman porque isto é o meu corpo ese pan como já vimos en el libro de Éxodo ese pan asado se come acompañado con pan sin levadura con hierbas amargas ese pan que acompaña la carne asada del cordero representa al cuerpo de Cristo Jesús coge el pan y le enseña a seus discípulos y se les dice tomen y coman porque isto es mi cuerpo versículo 27 a ti tomou un cálice y tengo dado gracias a seu discípulo diciendo bebé dele todos después Jesús Cristo tomó cálice cálice copo vaso vacía Jesús toma o cálice o copo o vacía ese cálice no continha vinho ensina de que a ceia deve ser participado com vinho padres os sacerdotes tomam um cálice de vinho escocés vinho italiano o melhor vinho e uma hoxa simbolizando o Deus sou e outra coisa que nós temos que entender o porquê porque a hoxa o porquê da hoxa dos padres dos sacerdotes ahora ese cálice no continha vinho como ensina o cristianismo mundial ese cálice que Jesús toma e dá para os apóstolos falando tomai e bebei dele todos que isto é o meu sangue esse sangue que continha o cálice aqui na época de Jesús era o sangue do cordeiro era o sangue do cordeiro não era vinho no livro de Lucas capítulo 22 verso 7 ao verso 20 também fala o mesmo vamos ler o verso 28 porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão dos pecados para remissão de pecados Jesús diz porque isto é o meu sangue esse cálice não continha vinho esse cálice continha o sangue do cordeiro e Jesús diz tomai e bebei dele todos bebei dele todos porque isto é o meu o sangue quer dizer que esse sangue do cordeiro representa o sangue de Cristo e bebei dele todos para remissão de pecados interesantíssimo Jesus lhe dá o vaso que não contenia vinho senão a sangue do cordeiro e lhe diz bebei dele todos porque esta sangue representa a minha sangue Jesus está falando que a sangue do cordeiro era sua sangue representava sua sangue e Jesus diz a cual lhe dá para remissão de os pecados remissão quer dizer perdão é por isso que nós os israelitas temos que participar do corpo e a sangue do cordeiro que representa o corpo e a sangue de Cristo para que? para o perdão de nossos pecados estou falando dos pecados leves não estou falando dos pecados de morte porque em 1ª de Juan capítulo 5 verso 16 17 diz o apóstolo Juan irmãos se alguém vê seu irmão cometer pecado que não é pecado de morte pedirá Deus e Deus lhe dará vida digo aos que pecam não de morte porque há pecado de morte pelo qual eu digo que vocês não orem verso 17 porque toda maldade ou toda iniquidade é pecado mas há pecado que não é para morte então meus amados meus queridos para poder participar da santa ceia o cordeiro assado com ervas amargas e pão sem fermento que representa o corpo de Cristo nós precisamos estar sem pecado estou falando dos pecados de morte pecado leves ter perdão é para isso que Jesus fala tomai dele e bebei dele todos para remissão de pecados quer dizer para que vocês sejam perdoados estamos entendendo meus irmãos totalmente contrário ao que faz o cristianismo mundial agora da onde se desviou o cristianismo mundial como se desviou o cristianismo mundial tanto igreja católica como igrejas evangélicas como se desviaram aí nós temos que recorrer a história a história universal e também a palavra de Deus vejamos da onde eles se desviaram livro de Mateus capítulo 26 verso 29 Mateus capítulo 26 verso verso 29 Mateus 26 29 e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que oide oei de beber novo convosco no reino de meu pai Jesus Cristo diz eu digo para vocês que desde este momento eu já não beberei mais do fruto da videira até que eu beba de novo no reino do meu pai e videira em o español diz vi Jesus diz eu digo a vocês que desde este momento já não volver mais a beber do fruto da vida até que o tenga que beber de novo reino de meu pai e esse tempo estamos nesse tempo cumplido porque no reino de dios teníamos que beber de novo em outro estudio vamos a ver que cosa é o reino de dios o reino de dios está entre nós nós graças ao reino de dios nós estamos celebrando a fiesta de la pascua tal como manda a lei de dios e tal como está ensinando nos aqui o senhor jesús e graças a que dios levantou um homem aqui na terra chamado ezequiel ataucuz e gamanal quem nos ensinou todas estas coisas en el reino de dios tudo bem mas eu quero explicar um pouco para vocês ao respeito da videira por que jesús diz não beberé mais do fruto da videira e aí então o desvio e aí então da onde o cristianismo mundial se desviou todos todos nós sabemos que nosso senhor jesús cristo foi criado pelo espírito santo no ventre da virgem maria foi não foi gerado por homem nenhum o o espírito santo falava pela boca de jesús cristo e tudo que nós estamos vendo aqui é o espírito santo se manifestando pela boca de jesús que coisa de que vi de que vide ou de que videira ou de que vid nos está falando jesús cristo de que vid nos está hablando jesús pois o cristianismo mundial piensa de que jesús les está hablando acerca de la uva de la uva se fabrica el vino los mejores vinos hasta los peores ellos piensan que porque jesús dice que ya no beberá más del fruto de la vida que para ellos es la planta que produce la uva entonces es por eso que ellos festejan su pascua de esa manera con vino estamos viendo ya hemos visto que de hostia la ley de dios no dice la hostia representa el dios sol del imperio romano ya vimos que la santa cena no es con vino es un cordero asado con hierbas amargas y panes sin levadura de donde apareció el vino el vino apareció por la mala interpretación de la palabra de dios entonces de que vid nos está hablando el espíritu santo porque el espíritu santo hablaba por la boca de jesús de que vid nos está hablando el espíritu santo libro de joao capítulo 15 versículo 1 libro de joao capítulo 15 versículo 1 joao capítulo capítulo 15 versículo versículo joao capítulo 1 capítulo 15 versículo 1 e versículo 5 vamos ver bíblicamente de que videira ou de que vide está falando o espírito santo de deus então porque o cristianismo se desviou mal interpretando a palavra de deus e até os dias de hoje até dentro de nossa congregação continuam do mesmo jeito mal interpretando muitos se desviam da verdadeira palavra de deus nós temos que fazer do jeito como está escrito como nós pensamos ou suponemos nosotros temos que hacerlo de la forma como está como manda a lei de dios e não de la forma de como mal interpretamos hay que hacerlo de la forma como manda dios libro de joão capítulo 13 versículo 1 eu sou a videira verdadeira e meu pai eu agricultor o espírito santo por la boca de jesús dice e eu sou a vid verdadera e mi padre é o agricultor ou o labrador o espírito santo que hablaba por la boca de jesús dize eu sou a vid verdadera e graças ao espírito santo de dios é que se estabeleceu todas as leis de dios en la tierra porque todas as leis de dios foram dadas através do espírito santo ao profeta moisés através do espírito santo ao profeta ezequiel ataucuz en estos últimos tempos entón por eso é o que nos habla o apóstolo paulo porque a lei foi dada através de ángeles e onde estava também dios e o espírito santo de dios então o espírito santo de dios disse eu sou a vida verdadeira e meu padre é o labrador verso 2 todo o ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda verso 4 permanecei em mim e eu permanecei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim não vós o podeis dar se não permanecer de si 5 eu sou a videira vós o ramo quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer então meus amados meus queridos o espírito santo de deus falando pela boca de jesus ele diz eu sou a videira verdadeira em salmos 88 nos fala que deus trouxe uma videira do egito noutra oportunidade vamos vamos estudar também esse tema esse estudo ao respeito da videira que deus trouxe do egito que coisa era aquela videira e dessa videira é que aqui não está falando o espírito santo fala eu sou a videira verdadeira e a videira verdadeira é que é pela videira verdadeira é que nós sabemos como se tem que fazer a verdadeira páscoa do senhor então meus amados meus queridos aqui não estava falando não estava falando da uva não estava falando da planta que produz a uva aqui está falando da videira verdadeira é por isso pela má interpretação da palavra de deus o cristianismo mundial se desviou e aqui estamos aliando então amados hermanos que o cristianismo mundial se desviou de la palavra de dios porque estamos vendo claramente que la santa cena é un cordero asado con hierbas amargas panas e levadura non é con un vaso un copo un cálice de vino ni é unas galletas muchos lo practican con galletas hay iglesias evangélicas que su santa cena é galletas bolachas e un copo de então meus amados para terminar livro de joão capítulo 6 porque eu estou falando isto que fala a videira o espírito santo fala eu sou a videira verdadeira pela boca de jesus vamos ver aqui livro de joão capítulo 6 joão capítulo 6 versículo 51 joão capítulo 6 verso 51 o espírito santo judeus diz assim eu sou o pão vivo que deseo do céu se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que darei pela vida do mundo e a minha carne meus amados jesus cristo descendeu do céu pois o cristianismo mundial entende assim queridos hermanos jesus cristo descendeu del cielo o nació aqui na tierra pois cristianismo mundial entiende que descendio de cintas sabemos que nació aqui na tierra aqui el espíritu santo el espíritu santo eso nos habla eso nos habla tambien en primera de pedro capítulo 1 versículo versículo 11 vamos vamos ver aqui primeira de pedro capítulo 1 verso 11 investigando atentamente qual a ocasião quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo espírito de cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre sofrimento referentes a cristo e sobre as glórias que os seguiriam verso 12 a eles foi revelado que não para si mesmos mas para vosotros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo espírito santo enviado do céu vos pregaram o evangelho coisas que anjos anhelam perscrutar estamos vendo meus amados o único que é o espírito santo e o espírito santo é o que criou a jesucristo en el vientre de maria e o espírito santo revestido de carne humana hablaba por la boca de jesús el espírito santo dice aquí en san juan capítulo 6 verso 51 e eu e o quem come de este pan e o eternamente depois diz o espírito santo e o que eu daré para a vida do mundo é a carne E a carne que o Espírito Santo nos deu para nós ganar a salvação e a vida eterna? Pois estamos vendo que o Espírito Santo enviado do céu Enseñou a os santos homens de Deus todas as coisas E os guiou a fazer todas as coisas conforme a lei de Deus Foi o Espírito Santo durante todas as épocas guiando ao homem a verdade Enseñando a fazer o que diz a lei de Deus O Espírito Santo ensinou a fazer o que? O cordero asado com hierbas amargas e panes em levadura Por isso diz aqui bem claro Diz aqui bem claro em San Juan 6.51 E eu sou o pan vivo que descendem do céu Se alguém comer deste pan, viverá eternamente E o pan que eu daré por a vida de Deus Ven meus amados meus queridos O único que deseo do céu é o Espírito Santo de Deus Que durante toda a época guiou aos santos homens de Deus A escrever e fazer tudo o que a lei de Deus Manda Então o Espírito Santo, baixo a guia do Espírito Santo Se estabeleceu todas as leis de Deus A festa da Páscoa E segundo o Espírito Santo ensinou antigamente É o cordeiro asado Amargas e pão sem fermento Então o Espírito Santo lhe diz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão Viverá eternamente para sempre E o pão que eu darei É a minha carne que eu darei pela vida do mundo Meus amados A vida, o pão e a carne Que o Espírito Santo de Deus que desceu do céu Que deu para a vida dos que acreditam É o pão É o pão que acompanha o cordeiro asado Com ervas amargas e pão sem fermento Está me entendendo, irmãos? Verso 53 52 João capítulo 6, verso 53 Respondeu-lhe Jesus Em verdade, em verdade, vos digo Se não comerdes a carne do filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tendes vida em vós mesmos O Senhor Jesus Cristo lhes disse Em verdade, em verdade, eu vos digo Se vocês não comem A carne do filho do homem Se vocês não beben A carne do filho do homem Não tendreis vida eterna O Espírito Santo pela boca de Jesus diz Se vocês não comem A carne do filho do homem Se vocês não comerem Ou beberem o sangue do filho do homem Vocês não terão Vida eterna Estamos entendendo, irmãos? O Espírito Santo nos está falando Del cordeiro asado Con hierbas amargas Panes sem levadura O Espírito Santo nos está falando De la sangre do cordeiro Que com ele se faz A santa expiación En nossa frente Para que as plagas de Egito Não nos tocasse O Espírito Santo está falando De isso Isso é representativo Esse cordeiro asado Representa a Cristo Porque toda a vida Nós não vamos comer a Cristo Porque no livro de Lucas Capítulo 22, verso 18 Nos fala Verso 19 Jesus diz O Espírito Santo Pela boca de Jesus Façam isso Sempre em memória Então Nós temos que continuar Hacendo de la forma De como O Espírito Santo De Deus Guiou aos santos homens Nós temos que fazer Do mesmo jeito Como o Espírito Santo Estabeleceu Então Meus amados Meus queridos Para terminar Para terminar Porque se continuamos lendo aqui Então o cordeiro asado O cordeiro asado Com ervas amargas E com os enfermeiros É para que o mundo todo Participe deste cordeiro asado Participe da Santa Espiação Então possa ganhar A vida eterna E seja protegido Nos dias Quando seja derramado As sete taças Da ira de Deus Sobre os ímpios Aqui na terra Se nós estamos vivos Se nós fazemos assim Do jeito como está Estipulado na palavra de Deus Nós seremos protegidos Caso contrário Também o juízo Começará por nós Como fala em 1ª de Pedro Capítulo 4 Verso 17 Verso 18 Então meus amados Meus queridos O livro de Apocalipse Capítulo 7 Versículo 1 Verso 4 Verso 9 Nos fala Com respeito Ao selo de Deus Na testa de todo homem No livro Em o livro de Apocalipse Capítulo 7 Versículo 1 Verso 4 Verso 9 Nos fala Del sello de Deus En la frente De todo De todo homem Que aceita a Deus Que reconoce a Deus Nos fala De los 144 mil Señalados De todas as tribus De los hijos de Israel E no versículo 9 Também nos fala Que havia Un pueblo Habia gente Que não se podia Ni contar Que era como La arena del mar Que também Fueron señalados Con a sangre Del cordero Que participaron Del cordero Asado Com hierbas Claramente Que nenhuma parte Da bíblia Se fala De pão e vinho Então O vinho Eu quero que Vocês saibam também O vinho Está totalmente Proibido Pela lei de Deus O vinho Está proibido Você nos fala Você nos fala No livro De Levítico Capítulo 10 No versículo 8 Ao versículo 11 Vocês dirão Mas os judeus Bebem Caramba Os judeus Bebem Muito vinho Tudo bem Eu sei Eu sei Tudo isso Eles bebem Muito vinho Na ceia Na ceia deles Que consiste Na ceia deles Que consiste Um pedaço De frango Queimado O cozido Um pedaço De alface Um pedaço De carne Um copo De vinho Eles participam Desse jeito Pero estamos Vendo que Segundo a palavra De Deus É antibíblico E na lei Levítico Capítulo 10 Verso 8 Verso 11 Está totalmente Proibido O vinho No livro De Isaías Capítulo 28 Versículo Versículo 7 Versículo 8 Nos fala Claramente Que por causa Do vinho Se perdeu O sacerdote Por causa Do vinho Se perdeu O profeta O vinho Desviou Tantos sacerdotes E profetas E o povo Todo Se desviou Tropezaram No juízo Na lei De Deus E A visão As profecias Se acabou Por quê? Porque o rosto De Deus Foi tirado De eles E foi dado A outra nação Então meus Amados Meus queridos A Santa Seia Naoe Com pão E vinho A Santa Seia Naoe Un pedacinho De pão Com suco E uva Queridos Amados Hermanos La Santa Cena No é Un cálice Con Una hostia La Santa Cena No é Un copo De suco De uva O de vino Con un pedazo De pan La Santa Cena Según La ley De Dios Ya lo vimos Es un cordero Asado Con hierbas Amargas Y panes En levadura Recibiendo La Santa Expiación Con la Sangre Del cordero En nuestra Frente Quien come El cordero Asado Y se hace Expiar Tendrá Vida eterna Quien no Hace así Infelizmente Morirá En 1 Corintios Para terminar Capítulo 11 Capítulo 11 Versículo 23 Al versículo 30 1 Corintios Capítulo 11 Al versículo 30 Para terminar El apóstol Pablo Nos habla De que Jesús En la visión Le ordenó Diciendo así Le ordenó El Señor En la visión Habla Que la noche En que tomó pan Dice así El apóstol Pablo Vamos a ver 1 Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Porque eu recebi Do Señor Que también Vos entreguei Que el Señor Jesús En la noche En que fue traído Tomó pan Verso 24 Y tendo dado Grazas Partió Y dice Esto es mi cor Que he dado Por vos Faseis esto En memoria De mí Nos tenemos Que hacer esto Sempre en memoria De Cristo Verso 25 Porque semelhantemente Do modo Depois De haber ceado Tomó también O cálice Diciendo Este cálice No No Los que participamos Comemos Comemos del cordero Asado Con hierbas Amargas Y panes En levadura Que se llama La Santa Cena Y recibimos La Santa Explicación En nuestra frente Estamos en la obligación De difundir De predicar El Evangelio De Cristo Hasta cuando Él venga Eso quiere decir Aquí en el versículo 26 Verso 26 Por eso Aquilo que comer O pão Y beber O cálice Do Señor Indignamente Será reo Do corpo Y del sangre Do Señor Verso 28 Examine Se pues O hombre A sí mismo Y así coma O pão Y beba O cálice Meus amados Meus queridos Nos temos que examinar Para poder participar Da Santa Asella O cordero Asado Con hierbas Amargosas Y pónse Fermento Y recibir A Santa Explicación En nuestra Test Para poder Recibir Nos temos que Examinar Como ya les expliqué Al principio Temos que estar Limpos Físicamente Y temos que estar También limpos De conciencia Porque para poder Participar Da Santa Asella No podemos Participar Estando Inmundos Estando Suyos Temos que estar Oito dias Nos santificando Nos consagrando Durante sete dias Temos que ser Espiados Com o sangue Do cabrito Durante os oito dias Para poder participar Da Santa Ceia E no podemos No estocar Animais Imundos No podemos Estar com Doenças Que são Imundas Incuráveis Então porque Sabemos que Participar Do corpo Que o sangue De Cristo É uma coisa Muito Santíssima Então Mis amados Mis queridos Para poder Participar Na cena Que representa O cordero Asado Con hierbas Amargas Pan Sin levadura Sin levadura Y la santa Dispiación Que representan Simbólicamente O tipifican El cuerpo De Cristo Tenemos que estar Físicamente Bien No con Enfermedades Veneras Incurables Ni con Alguna Inmundicia Inmundicia Para poder Para poder De esa Manera Ser Santificados Ser Consagrados Según La Ley De Nuestro Dios Porque Caso Contrario Podemos Morir Tanto Espiritualmente Como Físicamente Entonces Dicen En el Versículo 30 Versículo 29 1 Corintios 11 29 Pues Quien come Y beber Sin discernir Un corpo Come Y bebe Juizo Para si Quiere decir El que come El cuerpo Y la sangre De Cristo Que es el Cordero Asado Con hierbas Amargas Pan Sin levadura Y la santa Dispiación Que recibimos En nuestra Frente Si comemos Ese Cordero Y recibimos La santa Dispiación Sin saber Discernir Nosotros Vamos a Comer Para Nuestra Propia Con Otra Cosa Que Quería Explicarles También A los Israelitas Para Poder Comprar Ese Cordero Para Poder Comprar Ese Cordero Pues Nosotros Tenemos Que Gastar Si O No Tenemos Que Gastar Nuestro Dinero Porque Con Dinero Que Vamos A Comprar Porque Hay Muchos Israelitas Que De Pronto Van A Fiesta A Pasar La Pascua No Colaborar Y Participan Entonces Será Para Su Propia Condenación Porque Aquí Estamos Viendo Que La Pascua Es Por Familia No Dice Por Iglesia Es Por Familia Si El Pueblo Se Multiplica Como En Aquel Entonces En El Pueblo Israel Por ejemplo Cuando Salieron De Egipto Eran Como Seiscientas Mil Familias A Las Seiscientas Mil Familias Cada De Todas Esas Familias Cada Familia Recibía Su Cordero Cada Familia Ofrecía Su Cordero Y Esa 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 Familia Ahí No Dice Por Iglesia O Por Congresión Dice Por Familia Entonces Tiene Que Haber Una Forma De Como Hacerlo Por Familia Para Eso Tiene Que Haber Bastante Hornos Hay Que Miles De Hermanos Que Hay Y Así Cumplir Entonces Amados Hermanos Porque Quien Come Y Bebe La Sangre De Cristo Indignamente Come Para Su Propia Condenación Entonces Les He Explicado Lo Que Quiere Decir En San Juan Capítulo 6 Verso 51 Al Versículo 58 El Espíritu Santo Se Está Repiriendo Al Cordero Asado Con Hierbas Amargas Panes Y Levadura Y A La Santa Expiación Que Todo Cristiano Debemos Recibir Para Ganar La Salvación Y La Vida Eterna Más Con Eso No Quiere Decir Que Ya Te Salvaste Porque En El Libro De Mateo 24 13 Dice Jesús Aquel Que Perseverare Hasta El Final Será Salvo Que Acontecería Querido Hermano Y Hermana Si Tú Participas De La Santa Cena Recibe La Santa Expiación Y Después Te Apartas Del Pueblo De Dios Piensas Que Las Plagas Te Van A Proteger Piensas Que Vas A Ganar La Salvación Y La Vida Eterna Pues No Queridos Amigos Hermanos Las Plagas Nos Devorarán Primero El Castigo Vendrá Primero A Nosotros Perderemos La Salvación Y Vida Eterna Entonces Para Poder Ganar La Salvación Y Vida Eterna Como Dice Aquí Bien Claro Jesus Em Mateo 24 13 Aquel Que Perseverá Neste Final Ese Será Salvo Caso Contrário Pois Morirá Outra Cosa Que Queria Esclarecer Queridos Amigos Irmãos Queridos Amigos Irmãos A Santa Ceia A Santa Ceia Foi Estabelecido Não Posteriormente Através De Moisés A Santa Ceia Pela Lei De Deus Mas Antes Do Profeta Moisés Vamos Ver Exclusivamente Livro De Hebreus Capítulo 11 Verso 28 O Profeta Moisés Ele Festejou A Festa Da Páscoa Estou Falando Do Cordeiro Asado Com Ervas Amargas Pão E Ferment E A Expiação Com O Sangue Do Cordeiro As Perdição Do Sangue O Profeta Moisés Ele Fez A Páscoa Não Pela Lei Ele Festejou Pela Sua Fé Pela Fé Ele Fez Porque Em Hebreus Capítulo 11 Verso 6 Nos Fala Nos Fala Claramente Hebreus Capítulo 11 Verso 6 Porque Sem Fé É Impossível Agradar A Deus Sem Fé É Impossível Agradar A Deus Nós Os Israelitas Hoje Fazemos Pela Lei Fazemos Pela Lei Porque Pela Fé Nossa Temos Que Estabelecer A Lei Isso Fala No Livro Romanos Capítulo 3 Verso 31 Onde O Apóstolo Paulo Fala Assim Logo Nós Desfacemos A Lei Pela Fé De Modo Nenhum Antes Pelo Contrário Pela Nossa Fé Estabelecemos A Lei Mas O Que Vale É Fazer Pela Fé Porque O Mundo Não Faz O Cristianismo Muita Não Faz O Cordeiro Asado Porque Não Tem Fé Aliás Que Fala Que Tem Muita Fé Que Estão Cheios Do Poder Eles Não Têm Fé Porque Pela Fé Se Oferece Sacrificios Pela Fé Se Faz O Cordeiro Asado Pela Fé Se Faz A Santa Expiação Tudo É Pela Fé Meus Amados Amados Tudo É Pela Fé Então Meus Amados Meus Queridos Espero De que Haya Sido Haya Sido Importante Para todos Ustedes Haber Estudiado Al Alabanza